Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares, estamos aqui no nosso Opinião Espírita dessa semana, que é sempre o resultado do último estudo que fizemos no nosso querido grupo de estudos da nossa querida Casa dos Humildes, que acontece sempre, às sextas-feiras, na rua Henrique Machado, 110, Santana, Casa Forte, em Recife, Pernambuco. Às sextas-feiras estudamos, na primeira sexta, a obra de André Luiz, na segunda sexta estudamos a obra de Emmanuel, estamos estudando também agora as cartas de Kardec na segunda sexta, porque tem muito a ver com Emmanuel, a obra Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, na terceira sexta é a noite de estudos Allan Kardec, onde estamos estudando com Simone Privato o legado de Allan Kardec, todo aquele descortinado de acontecimentos da adulteração de Agênese, do movimento espírita original da época de Kardec. E por fim, na quarta semana, temos a noite de estudos espíritas Bezerra de Menezes, mas há meses que temos a quinta sexta-feira. E aí, nessa quinta, trazemos Herculano Pires e León Denis, foi isso que aconteceu ontem. Estudamos em grupo, sempre é uma reunião de uma hora e meia, tem um debate. Estudamos a obra de Herculano Pires, o mistério do ser ante a dor e a morte. E também a obra de León Denis, depois da morte. Sobre os temas, o envelhecimento e a morte. E com Herculano Pires, com a sua verve maravilhosa, vemos esse entardecer da vida, que é o envelhecimento. E aprendemos com Herculano que o envelhecimento é uma forma de expulsão. A velhice não é uma ceifadora esquelética, mas uma bruxa que nos enxota da vida com sua vassoura voadora. A situação do velho, atirado como que num depósito de coisas gastas e enferrujadas, é como a de um pinguim numa praia ensolarada. A temperatura o castiga, as juntas lhe doem, a saudade o oprime. A água do mar parece água choca de lagoa tropical. Ele quer arrancar-se dali e grita que está vivo, mas lhe falecem as energias e a disposição. Ele se acaba, mas não se acabou ainda, e a chamazinha tênue da esperança a última apagasse. Bruxoleia, irônica, em seu coração de casa assombrada. Mas por que essa chama, como aponta Herculano, mantém-se acesa a chama da esperança? Aí vemos o León Denis, no seu monumental Depois da Morte, que a alma virtuosa, depois de haver vencido suas paixões, depois de abandonar o corpo miserável, instrumento de dor e glória, vai, através da imensidade, juntar-se às suas irmãs do espaço, atraída por uma força irresistível. Ela percorre regiões onde tudo é harmonia e esplendor, mas a linguagem humana é muito pobre para descrever o que aí se passa. Entretanto, que alívio! Que deliciosa alegria! Então experimenta, sentindo quebrada a pesada cadeia que arretinha a terra, podendo abraçar a imensidão, mergulhar no espaço sem limites, Librar-se além dos mundos, não mais ter um corpo enfermo, sofredor e pesado, como uma barra de chumbo, não mais ter a farra do material para arrastar penosamente. Desembaraçado de suas cadeias, entra a irradiar-se e embriagar-se de espaço e liberdade. A fealdade terrena e a decrepitude dão lugar a um corpo fluídico, de aparência graciosa e de formas ideais, diáfono e brilhante. Aí encontra aqueles a que amou na terra, que a precederam na nova vida e agora parecem esperá-la. Então comunica-se livremente com todos. Suas expansões são repletas de felicidade. Meus queridos irmãos, isso para mim é um encanto da vida. Essas visões, aparentemente dispares, mas numa visão holística, completando o envelhecimento, o entardecer da vida e a renovação, a entrada da alma no mundo espiritual. Sendo assim, eu penso, meus irmãos, que a morte, ela é tão bela, tão bela, que torna inadiável o ato de amar. Amemos, porque não sabemos a hora. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Semana que vem estaremos aqui novamente com um Opinião Espírita. Um beijo na alma.